Olá pessoal, beleza? O meu vídeo de hoje é pra você, pra você que é youtuber, tá? Você que é youtuber aí e que tem um canal top e que deseja e tem que proteger tua conta, tá? Porque imaginou que tu tem 30 mil inscritos aí, aí de repente vai acessar tua conta, opa, sumiu. Perdeu a tua conta. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como que faz pra você proteger a sua conta do youtube, tá? Teve outros vídeos aí que eu mostrei como você faz pra conseguir aí uma proteção aí, proteger a sua conta do facebook. E hoje eu quero ensinar a vocês então como proteger sua conta do youtube, que é muito importante aí, principalmente você que gera monetização e ganha e trabalha bem, muito profissionalmente com o seu canal. Então, proteger ele, né, é fundamental e é uma prioridade. Vamos lá então que eu vou mostrar pra você na minha tela agora aqui, como faz pra você proteger a sua conta do youtube. Vamos lá na sua tela. Vou mostrar pra vocês como que faz. Então, você vai vir aqui e clicar aqui na fotinha ali no canto direito. Você vai clicar aqui em gerenciar sua conta do google. Vai abrir uma nova tela aqui. Você vai vir aqui em segurança. Aí em segurança, a pessoa vai ter aqui, ó. Problema com segurança e contrário, tá? Proteger conta. Vamos vir aqui em proteger conta. Então aqui, verificação de segurança. Dois problemas encontrados. Olha aí, vamos ver aqui. Acesso de terceiro. Eme Leves isso aqui. Não, beleza. Isso aqui é duas contas que eu... Isso aqui é bom tu ver. Porque você vê se realmente são acessos que você colocou. Se tem algo aqui que está suspeito, que você não conhece, que não foi você que colocou, melhor excluir, tá pessoal? Daí você vem aqui, ó. Clica aqui nos três risquinhos e dispensar. Tá bom? Esse, no caso, fui eu que mesmo que coloquei. Dois dispositivos conectados. Vamos ver aqui, então. É o meu computador e o meu celular. Então tá ok. Se tiver algum suspeito, você desativa. Dos ocorrências recentes. Aqui, login de verificação. Fui desativado. Sim, fui eu que fiz agora. Porque eu vou ativar novamente pra mostrar pra vocês como faz. Então vamos lá. Então, pessoal. Se você chegou aqui, vai ter aqui o proteger a conta. Senha, smartphone, verificação, duas etapas. Tá desativado. Então vamos lá. A verificação. Aqui vai acessar com a tua conta, né? Vai pedir tua senha. Esse é o celular que eu utilizo. Vou testar agora. Vai vir um código, então, pra mim. Um código não, pessoal. Na verdade, ele vai vir lá. Que alguém tentou, né, acessar. Então você vai ter que confirmar que ele realmente foi você. Pode ver aí que sim. Então vamos enviar agora, assim, um... Uma mensagem de texto. Aguardando o código. O código chegou, vou colocar o código agora. Esses são os resultados principais. Então aqui. Ativar a verificação em duas etapas, tal. Solicitação no Google padrão. Mensagem de voz e texto. Ativar. Então tá aqui, ó. A verificação em duas etapas, né? Que protege muito mais tua conta. Já está ok aqui, ó. Verificação de texto ou voz. Então pra verificar, né? Então agora, pessoal, se alguém tentar acessar a minha conta, ele vai enviar uma mensagem pra mim, que teve alguém que tentou acessar, pedindo se confirma se sou eu ou não. Se eu colocar aqui não, né? Então ele vai pedir pra mim mudar minha senha e tudo mais. Se eu colocar aqui sim, já vai liberar. Não qualquer coisa. Ele vai pedir pra mim, vai enviar um código pra mim. Mesmo assim, se eu colocar aqui sim, ele vai enviar um código pra mim, pra que eu possa liberar e acessar a minha conta. Beleza então, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida de como fazer a verificação em duas etapas e proteger a sua conta do YouTube, é só deixar aqui na descrição. Deixa aí, faz uma pergunta pra mim. Teria maior satisfação em te ajudar e te responder, tá? Espero que o vídeo tenha ficado claro, como você faz. E se você gostou, já deixa seu like. E olha só, toda semana tem vídeos bem legais, hein? de como você lidar e trabalhar com redes sociais, marketing digital, muitos outros assuntos aí. Tecnologia também, tá? Então, se são assuntos que interessam a você, você gosta disso, então já se inscreve no meu canal, que sempre tem vídeo legal. Tá bom? Ó, combinou. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí